O Tibero, que fio é esse aqui que vem lá da rua pelo acaso? Tu andas emprestando luz pros outros aí, Tibero, que tu não me paga uma conta de luz? Não, é, isso aí é um probleminha que deu lá na venda do Zeca e que ficava sem luz. E daí? O que tem aqui na venda do Zeca? Como é que depois eu vou dormir nessa noite uma gelada, maluca? Toma gelada, maluca, tu tá achando que agora eu vou pagar luz pra venda do Zeca? Que só até amanhã, rapaz doco? Que só até amanhã que eu já conheço você, gente? A manhã ele já vem, a alfa, a alfa já vem arrumar. Não, eu digo pra vocês que ele dá tudo as coisas, que ele dá as coisas pra todo mundo. Uma vez ele paga um talão de luz, pega ali na gaveta, um talão de luz, paga a luz. Não paga, aí não paga, mas aí não deixa o Zeca, deixa o Zeca, deixa que eu vou, eu vou botar a mulher de casa. Olha, veio o fio lá da venda do Zeca, tem aqui dentro de casa pra pagar a luz, pra botar a luz pra estomar, encher os contos de cerveja e jogar dominó. Eu tô de férias, jogar dominózinho, eu tô muito de férias. Ah, tu vai ver a luz do Zeca, tu vai ver a luz do Zeca, pera aí já, pera aí já. Manda o Zeca vir pagar um talão de luz aqui, que daí sim, aí eu dou condições. Eles pensam que a gente é tola, né, ó, de tola só tem um andar, vou pagar a luz mesmo pra venda do Zeca, pode deixar. Vou pagar, deixa, ah, vou, deixa. Tchau, tchau.